O projeto Finisterra é essencialmente uma atitude cultural mobilizadora. Assim o definiu Helena Vaz da Silva, representante da Unesco em Portugal. O projeto prevê ações diversificadas que passam pela edição, intercâmbio de investigadores e produção audiovisual. A sua primeira apresentação pública aconteceu em Funchal, no Museu Municipal da Quinta das Cruzes, por entre escritores de todo o mundo reunidos em congresso na capital madeirense. O Finisterra é um dos projetos da Unesco para a década de 90. O primeiro núcleo temático tem como título o Espaço Cultural da Língua Portuguesa.